Salve, salve galera nuclear! Nossa senhora, fazia tanto tempo que eu não falava isso que eu nem sei mais como que vai soar. Olá pessoal, tudo bem? Nossa, faz um tempão que eu não apareço por aqui, hein? Faz anos que eu não posto vídeo, que eu não faço mais nenhuma movimentação no canal aí. Então eu tô aqui hoje pra fazer uma proposta pra vocês. É um vídeo bem rápido, que talvez possa gerar aí o futuro do site e também o futuro de todos os nossos conteúdos. Beleza? Então a proposta é bem simples. Eu já havia comentado isso com alguns alunos e tô colocando isso agora disponível pra que mais pessoas possam contribuir com isso daí. A ideia então é a seguinte. Eu já produzo conteúdo diariamente pra poder colocar isso nos materiais das minhas aulas. O fato é que eu não tô disponibilizando mais esse conteúdo na internet, certo? Eu só distribuo isso para os meus alunos. A ideia é pegar o meu site, o núcleo.com.br, e modificar o layout dele, modificar algumas coisas que a gente tem lá nele, que já são antigas, já são obsoletas, e limpar pra colocar só o conteúdo que eu utilizo em sala de aula. Então, todos os materiais que eu vou disponibilizar pros meus alunos, eu vou disponibilizar também no site. Sendo assim, os meus alunos vão ter uma central de materiais pra poder buscar. Seja com vídeo aula, seja com tutoriais, seja com passo a passo, qualquer tipo de material que eu disponibilizar pros meus alunos, eu vou deixar disponível também lá no site. Ok? Então a ideia é essa. A pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês. Vocês acham que isso realmente vai funcionar? Vocês topam? Vocês concordam com isso? Eu vou estar agradando a maioria das pessoas aí que me seguem, os meus alunos? O que vocês acham? Então deixem aí nos comentários, ou nas enquetes, eu vou disponibilizar isso em várias redes. Então, onde vocês puderem mandar suas informações pra mim, façam isso e digam a opinião de vocês. Se vai ser interessante, ou se não vai ser interessante, deixa como é que tá, e aí a gente não muda nada. Beleza? Eu espero aí a contribuição e a participação de vocês. Joia? Grande abraço! E se Deus quiser, tamo junto aí em mais um ano, 2019, com um monte de novidade aí, se Deus quiser, retomando o site e as publicações. Até mais! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.